Abertura 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 Fazemos a letra lenta, vem de novo pro chatez Fazemos a letra lenta, vem de novo pro chatez E os companheiros estavam por fora e desinterados Somente o vigar e a malagrada, que sabiam que ali ia ser enterrado Quando os tiras chegaram perto do caixão, eles votaram e o dedo foram os caras do entado Somente o formato, a malagrada, que sabiam que ali ia ser enterrado Quando os homens abriam o caixão, eles vão ter apenas cabra de morta Somente o formato, a malagrada, que sabiam que ali ia ser enterrado Pegaram o tesinho pra que eu te perdi, que saírem de novo pra lá Vão ao gelado, não pode parar Parei o interno, vem da malagrada, que sabiam que ali ia ser enterrado Vem lá, vamos ali pra mim, mas temos a letra lenta, vem de novo pro chatez Vem lá, vamos ali pra lenta, vem de novo pro chatez E mais aquela vida não recalou, foi que a libera um plano Até o que vai eu atingir o dedinho, dizia que a Dilma não está Fechou o tempo lá no cimistão, ninguém entendeu, era uma impressão em mim Onde o sangue já se viu, onde o sangue já se viu, onde o sangue já se viu. Tchau, tchau.